Noite de estreia na Liga Paraná no Deunício de Bona em Chopinzinho. E a noite foi dos visitantes. Bigode aproveitou o rebote e fez 1 a 0 Laranjeiras no primeiro tempo. Na segunda etapa, Bigode fez mais um e fechou o jogo. A céu de Chopinzinho 0, operário de Laranjeiras 2.